Depois de muito trabalho na edificação do muro de contenção da Praça Olímpica, a obra para reconstruir parte da rua Manuel Madruga, que desabou com as chuvas, está praticamente pronta. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Carlos Teixeira, que vem acompanhando de perto todo o processo de estruturação da obra, resta apenas o acabamento final do pavimento. O muro já está concluído e nesta terça-feira, depois do aterramento do trecho da via, funcionários compactaram o solo com o produto derivado do asfalto, a fresa. Depois do tempo de cura, a Prefeitura aplicará uma camada de massa asfáltica, liberando assim a passagem com segurança para a população. A primeira etapa da construção foi a formação da base de concreto, seguida da colocação dos blocos de apoio, pesando duas toneladas cada um. Logo depois, foi feito o assentamento das vigas de concreto, uma sobre a outra, formando o imenso paredão de sustentação da rua e de contenção das águas do rio. Por fim, a instalação das ferragens, dando maior estabilidade ao muro. A obra, que não sairia por menos de 3 milhões aos cofres públicos, custou em torno de 30 mil reais ao município. A construção foi realizada de acordo com o projeto de execução da Secretaria Municipal de Obras.